Fala galera, foi o Mísico Tico que falou dentro dessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de Dragon Block Super Essa série que vocês estão amando, então já vai deixando aí o seu beijo no like aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante e vai estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir depois de voltar aqui pro vídeo Ou você vai lá depois, que vai estar na descrição do vídeo também, tá gente? E dessa vez eu que estou aqui dançando salsa ou coçando o nosso barco, depende Salsa? Salsa é coisa, é aquela... Ah, é valsa! Salsa é aquele tempero! É aquele tempero! Eu errei! É valsa! Eu estou aqui dançando salsa! Calma cara, fica parado, fica parado, fica parado Fica parado, aqui eu vou dançar a valsa com o Tiff aqui Calma, eu não sei a música de valsa, como é que é a música de valsa, Tiff? Você sabe? Ah não, claro que eu sei, vai, faz aí, vai Vai, tu, tchá, 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 tchú Música de valsa, hein? Essa daí é muita música de valsa, meu dano do céu, você não tá ligado E, gente, olha só, estamos aqui hoje, Tiff, para fazer o seguinte Primeiramente, volta a passar o tempo, Tiff, vamos voltar pra lá, Tiff Não quero Não, você tem que voltar pra lá, vem cá, vem comigo Nossa, o Tiff tá vindo embora mesmo, eu vi Vem comigo, Tiff, vem comigo Que agora a gente vai terminar o nosso treinamento, que é o seguinte, olha só Hoje a gente veio aqui, Tiff, pra fazer o seguinte A gente veio aqui Nossa, tá batendo em mim, mas tá invisível pra mim, Tiff Pera aí, eu vou Ctrl E, tirar essa roupinha aqui, anda Olha, Tiff, eu tô andando mais rápido aqui, Tiff É, eu também, Tiff Ah, moleque, é porque agora eu tô forte, eu aumentei um pouquinho aqui das minhas coisas Inclusive eu até tô com 560 de TP Então, Tiff, olha só, agora eu estou vendo você E agora a gente pode treinar um pouquinho mais Ô, Tiff, não bate em mim, pelo amor de Deus, senão você vai matar eu, amigo Inclusive, eu até aumentei um pouquinho aqui, ó O nosso, o meu Potential Unlock Agora eu consigo ficar até 65% do meu Ki total E já é bastante até Não é, não é muito, muito, muito do que é bem surdo, assim Mas, né, já é melhor, já Ô, Tiff, é, ó, ó Aumenta-se o Ki ao máximo, primeiramente Já tá Beleza Você tá preparado pra pancada, Tiff? Hum, então só vem Então, então vem, eu vou meter pancada, não Eu tô com 5 aqui, ó Ah, não, já era que eu tava Eu confundo toda vez Eu achava que tava baixando minha vida de novo Você tem uma noção? Meu Deus do céu Eu sou muito louco Você é muito louco Tá, na hora que você estiver quase morrendo Aí você me avisa, tá, Tiff? Eu tô aqui, ó Tá bom Só usando meu lindo combo aqui, poderoso Caralmente o Tiff não tá deixando, né Ele tá em defesa ali, ó Isso mesmo Óbvio Isso mesmo, é Isso mesmo Ele mesmo O nitrinho Deixa eu ver quanto que eu ganhei Ó, eu quero chegar pelo menos A 660 Que eu acho que é o que precisa Mas deixa eu ver quanto que eu consegui até agora 577 É, eu consegui 12 já até agora É A sala do tempo é muito bom pra conseguir essas coisas Tiff, você é muito resistente, eu acho, Tiff Tô começando a ver Eu sei Eu sou Eu sou Eu sou bem resistente mesmo Não, não Tipo assim Mesmo eu tô usando, tipo O pouco do meu Ki, mas Tipo, você é muito resistente Você tem quanto de vida? Tenho 300 e pouco Eu também tenho 300 e pouco Mas eu morro mais fácil que você? É que eu sou mais forte, né Eu não sei Era pra me ensinar mais Com mais defesa Porque eu sou gordinho, entendeu Aí eu tenho minha gordura de defesa É, por essa eu não esperava Olha, ó A minha gordura saiadinha O Tiff, ele é tão magro que Eu não sei que o osso dele é feito de titânio Só pode Só pode Porque se... Adamante É, Adamante É porque ele só pode, né Porque, tipo O osso do Tiff, ele é parecido na carne dele Assim já Então, meio que O osso dele é defesa dele Tudo sentido Agora, agora tudo faz sentido Óbvio, você nunca assistiu Naruto? Naruto? Como? Não, não, não Calma aí Calma aí O que que tem a ver Naruto com o Adamante? Não entendi O Adamante é do Wolverine? Não Você tava falando de osso Ah, tá Osso O que que tem? Que não tem aquele carinha lá O Kimimaru? Tipo, eu não sei A gente tá aqui no Dragon Ball Eu não tenho certeza O que é esse cara aí Aquele cara do osso Que tem dois negócios na testa Eu acho que eu sei o que que é Eu acho que eu sei Que luta contra o Rock Lee Depois com o Gaara Nossa, se não Ah, meu Deus do céu Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu tô ligado É da vila do som Não é uma parada assim É, é isso mesmo Ó, eu tô com 608, tipo A gente já tá quase pronto Para ir visitar o Goku Não, na real Eu sou muito fã do Goku Vou chegar nele E dar um abraço nele Se ele deixar, né E no... Imagina o Goku desafiando Isso pra uma luta Não vai, porque ele é meu tio Calma aí O que que é isso? Calma, o Vegeta é seu o quê? O Vegeta é o quê? Primo O Vegeta é seu primo O Goku é o seu tio Se o Goku e o Vegeta é seu primo E o Goku é seu tio Então o Goku é pai do Vegeta? Não Ah, tá, entendi Então ele não... Eu não tenho só ele de tio Ah, entendi Então faz sentido Então o primo Então o Vegeta É sobrinho do Goku Não Não, isso daí é Claro que é, caramba Como assim, não é? Eu não sei Eu não sei Não faz sentido Não, é porque pensa Não, não Faz sentido sim Faz sentido sim Só pode ser isso Só tem como ser isso É porque se... Deixa quieto Eu já tô confuso Já tô todo confuso Tá 630, Tiff Falta pouco Falta pouco Falta pouco Aham Vou quebrar o Tiff na pancada É verdade É verdade Vamos lá Eu estou quase acabando o treinamento Tiff A gente já tá quase E bom, né? Que a gente já conseguiu A coordenada do lugar O Tiff, ele tem a coordenada Ele já sabe onde que é Eu sou top, né? Claro Você acha que eu não sei a cada meu tio? Você já... É verdade A casa do tio não tem como você não saber, né? E aí A gente pode ir pra lá, Tiff E aí Deixa eu pensar Você já tem a coordenada de lá E você já tem salvado o minimap já, né? Que eu pedi pra você Aham Ah, então beleza Então é só eu dar o Tiff em você A gente já aparece lá na casa do seu tio O Goku lá Que eu sou muito fã dele Será que ele se transforma em um Super Saiyajin Blue lá na minha frente? Claro que não, né? Ele não gosta de ser Eu sou muito fã dele Eu... Ah... Ah... E... E Migat no Goku, será que ele se transforma? Ou melhor... Que? Instinto Superior, Instinto Superior Ah, ele se transforma Ah, não, não Beleza, não, não Super Saiyajin Blue que é mais fácil Ele se transforma Mas Super Saiyajin... É... Instinto Superior É, Instinto Superior Beleza, não Aí tudo bem Ah, é... Ah, Instinto Superior Até eu transformo Ah, eu... Que? Como assim? Como assim? Eu não tô entendendo Como assim, Tiff? Se você não fosse pra mim É... É que eu sou... Eu sou o top daqui, né? Mentiroso Me mostra, então Vamos ver quem vai te matar primeiro, então Não, não, não Calma, calma Não precisa mostrar nada, não Deixa quieto Por que você me mostra, Tiff? Quem falou que eu queria que você não fosse alguma coisa? Então, ó Eu sou o top, eu falo Tá, eu vou... Deixa eu bater só mais um... Eu sei que já tá bom, já 61 Pronto Só vamos, só, Tiff Deixa eu tirar minha roupinha aqui, ó E cega tudo no aqui Não, 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 não Que isso? É, pareceu um carro, ligando, né? Tiff Ô, Tiff É um Fusca agora É um lugar novo aqui, peraí Eu acabei de encontrar um lugar que eu não tinha visto É uma sala de tomar banho? Oxi É, eu tô falando sério, aqui, ó Tem chocolate Eu acho que isso aqui não é chocolate não, Tiff É pra tomar banho, eu acho É... Pra tomar aquele banho sagaz, né? É uma banheira, banhetona aqui Nossa, mas... Não tem comida aqui, não? Como é que a pessoa faz? Migros Pra comer aqui Tem terra Ah... Ah, tá, não, beleza A pessoa vai comer terra, né, Tiff Quem que é o maluco que come terra? É que fala que açaí tem gosto de terra Quem? Açaí tem gosto de terra É verdade Quem gosta de açaí, então, ia gostar desse lugar Ia gostar da terra, também Ô, Tiff Ô Dá, 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 que eu vou, 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 te... Não, eu vou, eu vou ir a pé, porque, que, que história é essa? Chegar dando TP Ué, dando TP, ué, como assim? Não tô entendendo, como assim? Não, isso é falta de educação, pô Eu pego minha nuvem e vou embora, entendeu? Pior que eu tô vendo você no minimap aqui, indo mesmo É longe daqui ou é perto? Não, é aqui pertinho, amigo 200 blocos Ah, 200 blocos, tudo bem, então Dá pra gente ir a pé mesmo Eu vou, eu vou pular até você, Tiff Ih, pô, um, dois, e pula o lendário do, do gordinho Ih, vai fazer terremoto, Tiff Nossa, ainda bem que eu tô voando É mesmo, pera, deixa eu pegar meu nuvem voador aqui Tô indo, tô indo Você teve sorte, Tiff, porque, certeza que todos os bichos do mundo voam pra cima agora Ah, eu tô vendo uns porcos caindo aqui agora Eu podia usar esse meu poder mais poderoso, Tiff Ah, pior que eu É, o, é, o terremoto Ah, verdade, não Terremoto, aí quebrou todo o chão Você tá aqui, meu poderoso Nossa, não faz isso não, amigo Não, não vou fazer, eu vou fazer Eu sou louco, eu sou louco Não vai prestar Já falei que eu sou louco, Tiff Já falei que eu sou louco Louco da cabeça? Louco da cabeça Tiff, meu Deus do céu Chegamos, Tiff, chegamos Meu Deus do céu Eu tô vendo o Goku e tem o... Não acredito, Tiff, não acredito Meu Deus do céu Esse aqui é meu primo também É, é óbvio que é o seu primo, né? Porque se o Goku é o seu tio, ele tem que ser o seu primo, né? Eu acho que é isso Óbvio, né, meu amigo? Eu acho que é meio óbvio esse negócio, né, Tiff? Meu Deus do céu Óbvio Antes de falar com o Goku aqui, ó O Goku olhou pra mim, olhou pra mim Acho que ele tá gostando de mim Ele gostou muito legal mesmo Ele gosta mais de mim, ó Sai daqui, sai daqui, sai daqui Ô Goku, olha pra mim, Goku Fala, aquele meu tio Azaque tá chovendo, né? Ele tá olhando pra você mesmo Azaque tá chovendo, mas tudo bem É, vamos dar uma olhada aqui Eu não consigo abrir os baús dele Óbvio, né? Você quer mexer nas coisas do meu tio? É, é só a família que pode, né? Vai lá, Tiff Então abre aí o baú dele, Tiff Ah, eu não vou xiletar as coisas, né? Ah, como? Eu tô começando a duvidar do Tiff Por quê? É porque você não pode mexer nas coisas do seu tio? Ué, falta educação? Não, se chega na casa do seu tio E começa a abrir todas as coisas lá? É, tem um sentido aí Tem um sentido aí Minha mãe é Matel também Não Então, se chega lá no seu tio Tipo É como assim Eu falo em japonês Eles vão falar Oma eu a shindeiro Ah, esse tio tá falando tudo bem, então Olha só Tem uma privada aqui Nossa, tem uma privada fora da casa É, o que tem Cagatório, né? Quem que tem privada fora da casa? Tem que ser muito maluco pra fazer isso Tem um Gohan aqui Tem um tio Olha só Ele ensina o Kamehameha Ih, eu errei Eu errei, Tiff Lascou Hum É 684 Ih Tiff, vem cá um pouquinho É, a gente tem que ser de perto do seu tio Goku Porque senão ele vai ficar bravo Comigo É, é, tio Tiff A gente vai dar uma olhada ali, ó Vem comigo, Tiff Tá aqui, não, tá aqui Não, que não pode ser aí Por causa que o Aí é negócio, tá ligado? A região da casa do Goku Não tem como Não pode brigar aí Ah, eu sei Meu tio não gosta de briga mesmo Quê? Quê? Aí já é uma prova que você não conhece seu tio Já é uma prova Tô falando Seu tio, eu não sei que seu tio Ele é tipo, trabalha no cinema, tá ligado? Aí ele é só um ator Não, para, para, para Não é possível Será que seu tio é só um ator, Tiff? Será? Não sei Ué, você não sabe como Mas se você não sabe, nem é Aí eu não tenho como eu saber Pera aí, eu vou dar uns tapinhos em você aqui Vamos ver Vai, amigo Eu sei 684 A gente tá quase lá, tá quase lá O duro que a gente não tá na... Vai, também vou dar uns tapos no C também Calma aí Cuidado com seus tapinhos, amigo Cuidado com seus tapinhos aqui Eu tô dando uma olhada aqui do lado Eu tô com 281 Pode dar tapinha, se quiser Tá bom, então Para, 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 para Meu Deus do céu Deixa eu comer aqui, ó O negócio Pera aí Eu tava com cento e pouco de vida Eu tava morrendo, quase morrendo Ah, tranquilo Calma aí Tranquilo? Onde que eu tô tranquilo, Tiff? Meu Deus, você é maluco? Você é maluco? Tiff, eu vou falar de você, Tiff Vou salvar o Tiff Opa, obrigado Salvei o Tiff Pronto, Tiff De nada, Tiff Eu sou, eu sou Eu sou bom amigo Que bom que ele conhece o... Você conhece mais quem, Tiff Que eu não sei Porque você, pelo menos, conhece todo mundo Ah, é O... Calma aí Quem é que eu conheço? Conheço o Frieza Frieza, é meu irmão Calma, 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 calma Deixa eu ver se eu entendi a sua família Tá, você tem um primo Que é o Vegeta E aí você tem o tio Que é o Goku E você tem o irmão Que é o Frieza E por que que você não parece nada com o Frieza? Ele é só, tipo, irmão de parte de pai É que o Frieza é adotado Ah, tá Por isso que ele é Ele é Ele é Alienígena Mas calma, calma Como é que você encontrou ele? Você encontrou ele Na rua Eu tava lá, jogava lá Só que peguei Tá, e que ponto ele virou maligno? Não, calma Aqui tá virando um talk show agora, né A gente quer uma entrevista agora Aqui com o Tiff Ah, que ponto a sua família virou Virou a maligna Que ponto ela virou o popstar Estrela e lendária Deixa eu ver Ah, na verdade isso aí é tudo um Um Eles são atores, né Ah, ah, tá Entendi Eles são tudo Família de atores do Tiff É, sim, obviamente Compreendi, compreendi Compreendi Tiff, calma Falta só mais alguns tapinhos aqui Tô com 83 É 85, se eu não me engano Deixa eu te dar aqui Dá o último combo Ah, lá, lá, lá Pô Vai, também eu vou, vai Calma aí Você fica calmo Você fica calmo Eu tô com medo Não, não É porque você tá com quanto de kit, Tiff? Você tá ali do lado, ali Porcentagem Ah, 55 Ah, tá explicado Por que você tá matando o Fácil? É porque Se eu deixar em 55 Também eu vou matar você Fácil Mata nada É, claro que eu mato, Tiff Eu sou poderoso É, o Goku vai atrás de você Verdade Verdade O Goku atrás de mim Não quero não, muito obrigado Muito obrigado, não quero não Eu quero Eu quero uma pessoa Uma pessoa normal, entendeu? Não quero Que o Goku chegue atrás de mim não Porque o Goku O Goku não dá não O Goku é muito malhado Não, o Goku Olha a cara do Goku O Goku Pelo que eu vejo no anime assim O Goku deve ter o que? Uns 3 metros de altura É tipo um jogador de basquete Mais ou menos Você tem 30 centímetros, né? Eu tenho 10 centímetros Mais ou menos de altura Mais ou menos isso Ah, é 10? Tá brincando Eu tenho 1 metro e 68 Quase 70, entendeu, gente? Ah, entendi Eu sou um anão Mais ou menos Ué? Ah, tá O Goku agora está ensinando técnicas Meu amigo Ensinei o Kamehameha Para mim Tiff Agora eu estou Kamehameha Cadê, cadê? Vai, usa aí Tiff Vai ser a primeira vez Que eu vou usar o Kamehameha Na minha vida Me siga Me siga, Tiff Tô indo Segue eu agora Segue Eu Agora Tiff Eu vou te mostrar aqui O meu Kamehameha Hamehameha Ele é grande assim mesmo Ele é diferente dos outros É que tem que combinar com o Donald Calma assim, calma assim É que ele é grande Ah, né? Tá coquinho, vai Deixa eu ver Aqui já dá para quebrar bloco já, né? Já Beleza Amigo, pega uma esfera do dragão aqui, ó Pegou mesmo? Dá para mim, dá para mim Tá, pega aí Tiff, isso aqui não é uma esfera do dragão, Tiff É uma flor Seu mentiroso, amigo Mentiroso Tiff, faz o seguinte Fica parado aí, Tiff Fica parado aí Tá aqui Hum Calma, fica aí, Tiff Fica aí Eu vou até ali naquele outro lado da montanha ali Amém Tá bom, vai fazer o que, amigo? Não Você entendeu errado É para soltar o Kamehameha de longe, entendeu? Ah, entendi Entendeu? Eu vou ficar aqui, ó Em cima dessa montanha aqui, ó Inclusive, essa parte que não está chovendo Essa parte que é mais bonita Porque aí o Kamehameha é uma coisa bonita, assim Uma coisa legal Tiff Preparado Vou até carregar meu K aqui para você saber onde que eu estou Tudo bem Deixa eu só aumentar aqui o meu volume aqui para fazer o barulho mais alto Beleza Carregado o K Kamehameha Amigo, você errou Você está falando sério que eu errei? Uhum Ah, velho Calma, calma Tira esse bloco de baixo aí, Tiff Não é possível Tá Tá Kamehameha E aí? Você errou de novo Como assim? Você está andando com a minha cara Aí eu vou... Ah, não é possível que eu estou errando esse golpe lendário 65, vai Você quer meu óculos emprestado? Eu não preciso de só rox emprestado Kamehameha Agora foi né, agora acertei Eu vi que acertei, eu vi que você levou o dano Agora você acertou É, Kamehameha Mas amigo, pode falar uma coisa? Oi Eu estava desviando Você estava o quê? Eu estava desviando Aí você quer o quê também? Aí tem que... Ah, eu acertei Kamehameha na sua nuvem Ai, meu Deus do céu Ô, esse Kamehameha aquele é muito legal Agora a gente pode soltar energia, Tiff Tiff, isso pareceu Oi? Agora a gente pode soltar energias poderosas nos outros agora E você, Tiff? Olha, eu posso bater no C mesmo É mais fácil Kamehameha Kamehameha Vou para longe, Tiff? Vou aí Nossa, caraca, estou muito longe, velho Você está aqui, Tiff Meu Deus do céu, gente Eu estou percebendo Não Kamehameha assim, tá ligado? É que ele não está muito poderoso ainda, né? A gente tem que treinar o ataque Então, com o tempo, o nosso Kamehameha Ele vai ficando mais forte Vou até baixar aqui o volume do Kamehameha Porque eu já ouvi o meu Kamehameha lendário Eu quero aprender até mais técnicas Eu quero aprender mais coisas Mas no próximo episódio A gente vai começar, Tiff, fazer as missões A gente vai começar a... Tipo, começar a história de verdade, meu irmão Começar a ficar um negócio de ficar hardcore Que vai ficar muito doido Entendeu, Tiff? Ficar muito maluco Entendi Aqui vai ficar muito maluco E hoje a gente vai ficar muito poderoso Com essas batalhas Com essas batalhas Com essas missões Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui!